1º de dezembro, dia de Santo Elígio. Hoje recordamos o testemunho de um santo que nasceu no ano de 588, dentro de uma nobre família galo-romana. A sua virtude, inicialmente, que mais brilhou perante a sociedade foi a honestidade, como é necessária nos tempos de hoje. As corrupções não são de hoje, também na época de Santo Elígio, ou Helói, como também é chamado. Elígio trabalhou na Ouro e Visaria, na França. De auxiliar de Ouro e Vis, chegou a ser a maior autoridade da Casa da Moeda. Mas como? Pelo seu testemunho, pelo seu profissionalismo. Mas conseguiu ser um profissional de Deus. Um homem orante, e que diante das oportunidades que ele tinha, evangelizava na simplicidade do trabalho. Certa vez, deram a ele uma quantidade de ouro para fazer um trono, e ele fez dois tronos. Nisto, e em tantos outros sinais, ele foi galgando os altos postos, sem passar sobre ninguém. Está aqui também um testemunho para nós. Nas horas vagas, ele também é o encontro dos pobres, libertar os escravos. Claro que, pela posição que ele tinha, as influências eram maiores, e ele colocava tudo isso a serviço dos irmãos, da promoção humana. Elígio trazia uma inquietação, um chamado, uma dedicação total no reino do Senhor. Um chamado a ser presbítero. Ele que já estava ligado também à vida dos santos, com a sua habilidade no ouro, fez de tudo para revestir as relíquias, os relicários, com esse material que aponta para o eterno, para aquele que realmente dura para sempre, que é Deus, seu amor por nós. Grande devoto dos santos, como de São Martinho, até colaborou para a fundação de Mosteiros, um deles dedicado a São Martinho. Fato é que, numa altura, ele renunciou tudo, ordenado presbítero e, mais tarde, escolhido para bispo. Não só a França, mas a Holanda, a Suécia, a Dinamarca, conheceram o apostolado desse santo homem, desse santo bispo, deste pastor das almas, deste empreendedor do Senhor. Como é belo, nós percebemos, na história dos santos, que eles fizeram render os talentos que Deus confiou a eles. E a própria vida dos santos, como do santo de hoje, santo Elígio, é um talento que chega a nós, a nos perguntar, o que eu, o que você, o que nós estamos fazendo com os dons que Deus nos deu? Seja no meio profissional ou no meio religioso, neste mundo que é o nosso campo de missão, precisamos evangelizar, no poder do Espírito Santo, como fizeram os santos, como fez Elígio. Com 71 anos, ele partiu para o céu, com aquela certeza de ter se consumido pelo Evangelho aqui na Terra. formar homens novos para o mundo novo. Começa aqui. E a eternidade em Deus é o nosso prêmio. Santo Elígio, rogai por nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto